Eu sigo e sirvo a Jesus desde há 37 anos, desde há 37 anos, eu tenho 17, estou com 55, são quantos anos, 37 ou 34? 38, desde há 38 anos que eu oro, que eu oro a Deus, imagine-se quantas orações minhas estão, adonde? Adonde? Que está ante qual trono? Delante de qual trono? Não, há orações, quantas vezes nós outros nos ouvidamos de coisas que pedimos, pelo Deus novo, está ante seus órgãos, estão gravadas em seus oídos. Pedro, escute por favor, põe atenção aqui, quantas destas orações foram hechas de acordo com a voluntade dele? É aí que entra a sabedoria, porque a sabedoria nos hace orar de acordo com a voluntade de quem? De quem? Quantas vezes um se apega ou se aferra a determinadas coisas e pessoas que um quer, quer porque quer, e você sabe que na teologia existe a voluntade permissiva de Deus, não é o que Deus quer, é o que Deus permite, já que um lhe está insistindo, um não quer saber de sua voluntade, então Deus lhe disse, toma, recibe, é o que você quer? Você não está atuando como um ninho, sabe como um ninho, como você disse em espanhol? Capricioso, o ninho capricioso, que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero.